E aí, meu docinho! Beleza? Então, no último vídeo de metrô, nós paramos aqui e encontramos bastante arma e eu optei por ficar com essa aqui de mira X2, eu acho, X4. Essa AKM que a gente pegou do Borbão e essa escopeta ampliada, com dano ampliado. Ela dá dois... Pô, caralho, apertei o botão direito sem querer. Ela não mira. Botão direito e esquerdo atira. Bom, ela dá dois tiros só, só que ela dá com os dois de cima e os dois de baixo. Então, é um dano ampliado. Se a gente precisar atirar por perto, a gente usa ela. Eu optei por ficar com essa aqui, ao invés do silenciador, porque eu usei o silenciador e chamou a atenção dos caras mesmo assim. Então, não vale a pena. O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é colocar um silenciador nessa arma aqui depois. Comprar um silenciador. Bom, eu não sei o porquê nossa máscara está quase quebrada por aqui, ó. Por que eu estava sem máscara? Holy, velho. Eu juro que eu não vi essa trap aqui. Será que foi por isso que aquele cara do vídeo anterior morreu? Sei lá, velho. Sei lá que agora eu estou perdido. Estão falando nisso. Se você não viu o vídeo anterior, clica no card aí para ver. Ó, eu não sei se... Ó, tem umas latinhas aqui. E um rádio. Uma faca. Pega a faca primeiro, calma. Antes de a gente apertar qualquer coisa aqui... Ó, tem mais coisa para lá. Não sei. Acho que ele estava tentando sincronizar, mas... Não deu muito certo. Tem mais coisa para lá. Tô falando do Bourbon. Acho que ele estava falando da gente. Ele falou, é, ele chega aqui... E vem aqui beber com... Ele vem aqui devendo para a gente e vai beber com o chefe e está tudo certo. Mas se fosse o antigo boss, ele ia, tipo, apanhar a morte, sei lá. Acho que tem algum cara ali em cima. Bom, antes de a gente vir aqui, vamos dar a volta, que eu acho que vai sair naquela outra porta ali da frente. Vai dar na mesma. Mas, por via das dúvidas... Tá, a gente está com a faca cheia. A gente só pode cinco, cinco... Ai, ai, ai. Aqui não pode fazer muito barulho. Nossa, não sabia que tinha um bagulho aqui em cima. Como que desce aqui? É que eles estão vindo lá de cima. Nossa. Estou ficando a musiquinha ali para dar um... Ok, mais munição. Eita. What? Isso foi muito bugado. Isso foi muito bugado. O cara veio até aqui? O dano dessa nossa arma é muito fraco. Está quase quebrando a nossa máscara, velho. A gente tem que segurar o G. Tem que segurar o G para tirar a máscara. Não apertar. Apertar o G só uma vez, ele limpa a máscara. É isso. Putz, velho. Que bosta. Sério, eu não tinha reparado nisso, nessa diferença. Juro. Bom, a gente tem que dar o mapa inteiro, né? Para ver se você encontra alguma coisa. Olha o Félia que a gente estava. Olha o Félia que a gente estava. Tem um Rango aqui. O que é que esse cara está morto? Olha! Apertei o botão sem querer. Achando que era para agachar, ele não deita. Eu estava apertando. Eu falei, vou apertar o G, né? Para deitar aqui. É, a gente ia sair aqui. Achamos o Mad Kit. Ó, a gente veio dali. Meu Deus, velho. Era para atacar a faca. Vou jogar direito, vai. Vou jogar direito. Vou jogar direito. Tem um cara ali. Ó. Vem na cabeça. Ah, não pegou. Aê. Um já foi. Mais um. É meio estranho esse Stealth, porque não dá para saber se eles estão vendo, se eles viram a gente. Bastante munição. A gente precisa de uma coisa nova, né? Uma máscara nova. Ai. Ai. Morreu? Não morreu. Eita. Estava se rastejando ali, não sei se ele estava vivo. É agora. Acho que agora morreu todo mundo. Vamos. Tem essa arma aqui, ó. Ela tem mira. Eita. Ó, a mira dela é boa. Questão é, a gente fica com essa AKM ou não? Tipo, o dano dela deve ser muito maior. Mas, eu gostei dessa mira e da outra também. Bom, vou ficar com essa mira aqui, vai. Agora a gente tem granada. Essa granada aqui que é para explodir. Deve ser, sei lá, mano. Ok, então vamos, vai. A gente está enrolando muito aqui. É que eu quero ir com cuidado. Quero explorar tudo que desce e deixar faltar nada. Mas, não é tão simples assim. Olha a nossa faca. Bom. O cara morreu com uma facada bem na cabeça, velho. Ó, com silenciador. Silenciador, só que o problema é, eu prefiro muito mais a mira do que o silenciador. Já que, como eu tinha falado no vídeo anterior, não adiantou nada o silenciador. Mas, just in case, eu vou comprar um silenciador quando a gente achar um mercado. Ó, vamos explorar tudo aqui. Aparentemente, não tem nada, né, velho. Eu estou olhando tudo aqui para ver. Vai que acho uma... Eita! Vocês estão percebendo o quão grande está ficando esse labirinto aqui? Espera aí. Tem um buraco aqui. Eita! Eita! Tem uns caras aqui, ó. Bom. Deixa eu olhar esse lado aqui. Isso foi uma granada de fragmentação? Acho que foi isso. Quando a gente passou aqui, eu nem vi. Então, acho que foi assim que o outro cara morreu. Eu estou ouvindo um cara tossindo, mas... Ó, tem um monstro aqui. Não dá para ir por aqui. Ó, acho que eu vou ficar com essa. Ao invés dessa aqui. Eu sei que o dano é maior, mas... Chega de enrolar, vai. A gente já olhou bastante. Agora a gente tem dois lugares para ir. A gente pode vir aqui por baixo. A gente pode... Ai, não, não, não. Nossa, sério que ele não atirou? Putz. Aquelas caixas, lembra? Que tinha um labirinto ali? Então. Quem é você? Quem é você? Quem é você? compartilha com a vida do amigo seu amigo. Então, por todos os motivos. Estou. Tá. Bom. Pegamos uma tab aqui. Parece que homens como o Bourbon nascem como uma corda no pescoço. Se vocês quiserem ler, dá um pause aí. E para ler a outra parte aí, dá pause também. Calma aí. Calma aí. Putz, terminamos a missão. Ah, velho. O parecimento de Khan me pegou de surpresa. Porém, enquanto combatíamos contra os bandidos, eu senti que alguém nos ajudava nas sombras. Eu acho que quem tá ajudando, eu acho que é aquele cara lá, que ajudou a gente duas vezes, lembra? Aquele bicho lá, sabe o que que é? Quando segurou o Mickey do Deser, o destino de Bourbon não estava ligado ao meu, mas lamentei sua morte. Meu, eu queria ter andado naquelas... Você viu que tinha tipo um labirintozinho na parte direita do mapa? E a gente não olhou tudo. Eu achei... A gente não olhou a parte de baixo também, para ver o que que tinha. Então, são duas partes que a gente não olhou, que eu fiquei... Putz! E você sabe como que eu fico, né? Eu fico agoniado. Eu quero andar o mapa inteiro. Porque se o mapa tá aberto para você andar, você tem que ir pelo menos uma vez. Mas talvez eu vá quando eu zerar esse jogo pela segunda vez, para pegar as notas. Então, eu espero que vocês estejam gostando dessa série de metrô. E se tiverem, comenta aí alguma coisa aqui embaixo. E, se possível, compartilhe o vídeo com os amigos, para me ajudar a fazer o canal crescer. Então, valeu. Até a próxima e é nóis! Né?